E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre tecnologias e equipamentos esportivos, ok? Então estamos aqui vendo alguns materiais esportivos, né? Tênis, material para pular corda, uma toalhinha. Também estamos vendo aqui, né? As roupas do futuro, é uma roupa que mete aí um estilo futurístico, né? Remete no tempo mais distante, né? Pelo design, né? E falando em tecnologia, quando a gente fala em tecnologia, certo? O que será que vem em nossa mente? A gente pensa logo que celular, né? Agora parece que o celular é um pedaço da gente, né? Porque tudo, pela gente faz pagamentos, conversa. Antigamente só telefonava, né? Hoje não é só ligação, é só... Hoje agora tem câmera, várias coisas que a gente pode fazer com o celular, né? Então, falando sobre a tecnologia, a tecnologia tem influenciado a forma, né? Como os seres vivos, os seres humanos vivem e interagem, né? Então, para onde a gente quer que a gente vá, que olhe, a gente pode notar a presença da tecnologia, né? Então, outra coisa, nós vestimentas. Vestimentas, tecnologia, é. A gente tem, de acordo com o dicionário, entende-se por vestimenta tudo o que serve para vestir, certo? Então, vestimenta, tecnologia, será? E aí? O que é que vocês acham? Na vestimenta tem tecnologia? Será que o tipo do tecido tem a tecnologia? A função dele, daquele tecido, para que serve, entre outros, né? Então, a gente vê que ela vai facilitar o movimento, entre outras coisas, né? Quando a gente fala de vestimenta, certo? Os materiais, certo? Utilizados na confecção dessas roupas e acessórios surgem de uma demanda esportiva, né? Que busca melhorar o quê? O rendimento, como eu falei, né? O tempo, performance dos atletas, né? Isso fez a indústria têxtil aprimorar e aperfeiçoar seus produtos, de modo a gerar resultado e desempenho significativos. Agora, será que eles só fabricam para os atletas ou para a gente também? Dando aí um pouquinho, falando agora sobre um pouquinho de mídia, dando essa dica aí. Como será que esse produto chega até a gente, né? Será que eles utilizam garotos propagandas, como grandes atletas, por exemplo, a gente tem várias marcas aí, então você dizer que a melhor marca, ah, ela é melhor por quê? Porque o que, vamos dizer uma corrida, o último colocado utiliza a melhor marca, então ele vai contratar aquele último ali como garoto propaganda, ou será que o primeiro, os que estão nos holofotes, hein? E aí? Então, né? Aliada ao esporte, a tecnologia auxilia também na prevenção de lesões graves e aposentadoria precoce, certo? Ela passa a ser vitrine, né? Como eu falei a vocês, de produtos e marcas, né? Essa questão desses atletas, né? Então, e acaba tornando assim, garotos propaganda, como eu falei também, né? Gerando uma polêmica do ponto de vista de resultados positivos, de tanto individual como no coletivo. Então, é preciso o quê? Produzir o vencedor, né? E associá-lo ao produto. Então, você pega uma pessoa ali que tá começando agora no esporte, no esporte, de repente, ela se destaca. Então, uma marca vai chegar e vai pegar ela ali e vai tomar, vai fazer todo aquele marketing, né? Vai doar aí os... Doar não, na verdade, fazer uma troca, né? Ele como vai estar ali na frente das câmeras, sendo vencedor, ele vai ganhar aqueles produtos pra utilizar. E aí vai falar que foi por causa do tênis, que ele teve um bom desempenho, uma roupa... E vai associar essa questão aí, né? De campeão ao produto, certo? Então, para a construção de produto de qualidade, as empresas investem bastante, tem isso também, né? Ela tem todo o investimento, né? Então, tem centro de pesquisa, tem testes, né? Então, ela vai sempre se preocupando com essa questão da inovação pra melhorar o desenvolvimento do atleta, né? O desempenho também na questão da segurança no esporte, né? Além da tecnologia voltada para a composição de investimentos, né? E calçados, a ciência da informação e estatística também participa desse contínuo processo de melhora, né? E aperfeiçoamento durante o treinamento, né? São coletados dados, aí eu falei com vocês lá no início sobre a questão, assim, de que tecnologia, a gente pensar logo, né? Em celular, né? Essas coisas. Mas também tem essas questões de coleta de dados, o tempo, tudo isso, né? Que vai identificar pontos fracos dos atletas, pontos fortes, né? Deixando essa parte da questão da vestimenta, né? Que evita micose, assaduras, entre outros, né? Também tem a questão do material, né? Aquele material, deixando, como eu falei a vocês, a vestimenta de lado agora, tem a questão do material, onde vai identificar essa questão do lado mais fraco do atleta, o ponto de equilíbrio, como fazer para ganhar velocidade, entre outros, né? Então, o esporte, né? Como ciência, tem um relevante impacto na evolução tecnológica, né? Participando de forma efetiva do ciclo produtivo e influenciando também na área como como a medicina, a fisioterapia, a nutrição, né? Por meio de movimentos mais eficientes, né? E uma dieta adequada a cada modalidade e a cada atleta. Então, a gente também tem que ver um pouquinho assim, a gente... Agora, partindo para a gente, consumidor como atividade física, né? A gente não pode querer se comparar a tal atleta, que como eu citei a vocês, tem a parte médica, tem... em geral, a parte médica, a parte nutrição e a gente não pode querer se comparar a ele e, por exemplo, a gente vê um atleta treinando 5 horas por dia, 4 horas, um exemplo. A gente não pode também, ah, vou treinar assim também. Como eu falei ali, por trás dele tem toda essa parte tecnológica, né? Então, é bom a gente ter cuidado nessa hora aí de praticar um esporte igual àquele atleta ali, certo? Então, não é muito bom a gente querer fazer igual, né? Ele tem toda essa parte, né? Da questão do... Por trás dele, do vestimento, de investimento métrico e outros equipamentos, né? Então, falando um pouquinho, né? A mídia e o milagre, eu botei esse tema assim, né? Então, ela divulga roupas que prometem verdadeiros... Já voltando um pouquinho agora para a questão do vestimento, né? Milagres. Por isso que eu botei esse tema, a mídia e o milagre, porque vai divulgar roupas que prometem verdadeiros milagres, né? Em relação ao rendimento e desempenho dos praticantes dessas atividades físicas, né? Ou para atletas amadores, né? Que somos nós, no caso. Então, de tempos em tempos é anunciado um novo tipo de produto, né? Um tipo de tênis, uma camisa, porque, como eu falei ali também no início, vai aperfeiçoando, né? E vai melhorando através de estudos, né? Então, por exemplo, tênis que vai influenciar no impulso, né? Na corrida, aí tem meia, short, né? Como eu falei também para vocês que, no início, que vai reduzir a questão do suor, transpiração, né? E também tem até um maiô, né? Que ele remete assim, né? Que possibilita o nadador deslizar como um tubarão, né? Então, isso já vem a questão de velocidade na água, né? Então, sem dúvida, todos os equipamentos apresentados com a promessa de maior rendimento esportivo são muito interessantes, né? Porque a gente vê que há todo um estudo. Mas será que eles realmente fazem isso só? Qual a porcentagem que eles ajudam, né? Então, o que vocês acham aí? Será que tem condições dele aumentar, assim, um nível bastante gritante no resultado dos atletas? Será que tem esse efeito mesmo? Então, a dica que eu dou aqui a vocês é o seguinte, que a gente precisa estar atento, pois muitas vezes os equipamentos sozinhos não vão fazer esse milagre, né? Eles vão dar aquela ajuda, né? Certo? E, portanto, antes da gente, como amador, adquirir qualquer produto, é importante verificar a questão para que ele serve, né? Eu lembro que eu achava bonito, não sei se vocês já viram aquele pompomzinho que coloca aqui no punho, eu achava bonito aquilo e aquela de botar na testa, né? Só que eu não sabia a utilidade daquilo ali. Vocês sabem a utilidade daquilo ali? Sabe? Então, aquilo ali é para o suor não cair nos olhos, né? E não atrapalhar. Então, você pega aquilo ali e passa para o suor e levita com o suor desse, então você pode passar no suor, né? E aí, eu não sabia botar, porque achava bonito, bem assim, aquele outro, né? Que é para a gente jogar o suor também, eu achava que ali era um efeito, alguma coisa assim, né? Então, a gente precisa saber, né? Então, antes de adquirir, para que serve, né? Certo? Por exemplo, alguns itens que muita gente utiliza, né? Por exemplo, roupas com cores que destacam o corredor ou ciclista, que pode ser vista a uma longa distância, roupas que prometem uma ação, como eu falei no início, antimicrobiana, evitando, assim, o odor desagradável, né? Então, camisetas com compressão que aciliam no retorno venoso, que é a questão do sangue, né? Melhor na circulação, roupas que protegem dos raios ultravioleta, essa a gente utiliza muito na praia, né? E as famosas roupas reguladoras de temperatura corporal, né? Então, todo esse material aí a gente vê em oferta e falando de grandes resultados, né? Então, pessoal, temos aqui fibras inteligentes, são um tipo de roupa, e eu botei algumas roupas aqui, alguns tipos de fibra, tipo suplex, entre outras. E gostaria que vocês pesquisassem elas, certo? Para a gente poder debater a função de cada uma delas, ok? Espero que tenham gostado da aula e compreendido. Até a próxima, pessoal. Abraço! 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 Obrigado.